Bom, então, uma vez que a gente tem um problema, a gente consegue criar um ou dois algoritmos para ele, a gente consegue provar que esses algoritmos estão corretos, o próximo passo é responder se esses algoritmos são bons, né? Poder comparar um com o outro, ou mesmo se você tiver um único algoritmo, para descobrir se ele é bom ou não, né? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai ver como que a gente vai conseguir fazer esse tipo de comparação, né? O nosso foco aqui vai ser com relação ao tempo de execução desse algoritmo, tá? A gente também pode analisar algoritmos e comparar eles com relação à quantidade, por exemplo, de memória que eles usam, mas a maioria dos casos a gente está preocupado com o tempo de execução, tá? Bom, e quando você tem um algoritmo aí e você implementa ele, transforma ele num programa, você pode executar esse programa com algumas entradas e verificar qual é o tempo de execução, né? Calcula lá quanto tempo demorou para aquele programa executar em cima daquela entrada. Aquilo deu o tempo de execução dele. Só que muitas coisas podem afetar esse tempo de execução de um mesmo programa, né? Você pode executar esse mesmo programa em um computador mais ou menos potente e o tempo de execução pode variar. Dependendo das instâncias que você passa, se elas são pequenas ou grandes, o tempo de execução pode variar também. O sistema operacional que você executa, então o mesmo programa se você executar em sistemas diferentes, o tempo pode variar. Se você resolver implementar o mesmo algoritmo em duas linguagens de programação diferentes, o tempo de execução pode variar. Se você, de repente, usa uma estrutura de dados um pouquinho mais esperta em alguma implementação do que outra, né? O tempo também pode variar. Se você implementa e uma outra pessoa implementa, o mesmo algoritmo, né? Também pode ter variações aí no resultado final e o tempo também pode variar. Então, a gente sabe que quando a gente envolve aí, né? Uma linguagem de programação e efetivamente executar um programa, muitas coisas podem afetar o tempo de execução. Então, aqui está tendo muitas variáveis para esse tempo de execução. A gente quer, de alguma forma, mais simples poder avaliar o tempo de um algoritmo e dizer se ele é bom ou não, sem ter que considerar tudo isso, tá? Então, o que a gente vai fazer é considerar que a gente tem aí um computador ou um modelo de computação que independa de todos esses detalhes, tá? Mas que, ao mesmo tempo, nos dê informação o suficiente para realmente poder confiar quando a gente diz que um é melhor que o outro, tá? Então, esse modelo aí que a gente vai considerar, ele parece muito com os computadores de hoje em dia, né? A gente não está considerando algo impossível de existir. Então, ele também realiza passos básicos rapidamente sobre números pequenos, tá? Os nossos computadores, né, eles conseguem fazer, por exemplo, somas entre dois números pequenos, números que podem ser armazenados em 32 bits ou 64 bits rapidamente, tá? Então, esses passos básicos que a gente está imaginando nesse nosso modelo fictício aqui são bem próximos dos computadores reais, tá? A diferença é que um computador pode fazer um pouquinho mais rápido ou algumas coisas um pouco mais espertas que os outros. Por isso que a gente está imaginando esse modelo fictício, mas que ele não é tão longe assim dos modelos que a gente tem na realidade, tá? Então, o que são esses passos básicos? Operações aritméticas, né? Soma, subtração, multiplicação em números pequenos, em números que podem ser escritos por até 32 bits ou 64 bits. Operações lógicas, né? Então, se alguma coisa é verdade e outra também, ou, né? Operações relacionais, verificar se algo é maior, um número é maior que o outro, um número é diferente do outro. Operações de movimento, né? Então, atribuir valores para alguma variável. A gente pode considerar que também acessar posições, acessar uma posição de um vetor é um passo básico. Porque como é que a gente faz para acessar um elemento de um vetor? A gente sabe onde o vetor começa na memória. A gente desloca, se eu quero acessar a posição i, eu vou deslocar i posições para frente e vou acessar diretamente. Então, a gente faz algumas operações ali para poder acessar esse vetor, mas um acesso a um vetor também é uma operação básica, tá? Operações de controle de fluxo. Então, aqui a gente está falando de testes, né? Então, se um teste é verdadeiro, você entra e faz uma sequência de passos. Se não, você vai pular, né? Vai trocar o fluxo do seu programa para ir para um outro ponto para continuar executando a partir de lá. Chamada de função também está aqui, né? Se você faz uma chamada de uma função, para tudo ali, o fluxo muda para ir lá para onde a função vai executar. O retorno dessa função também é uma operação rápida. Você volta para o ponto onde parou antes. É claro que a função em si vai demorar um pouco mais para executar, mas a chamada, a operação de chamada é rápida, né? É um passo básico. Depois tem os passos básicos feitos dentro daquela função, mas aí você retorna. Este retorno também é um passo básico, né? Então, essas operações são todas rápidas de serem feitas e principalmente se elas forem feitas em cima de números pequenos, né? E pequenos aí, como eu disse, por exemplo, números que podem ser escritos com até 64 bits. Então, se passa muito disso, e números que podem ser escritos com 64 bits já são bem grandes, mas se passar disso, aí a gente já não vai conseguir exatamente somar 2 tão rapidamente, tá? Então, por isso que eu defino aqui que passos básicos são aquelas operações que podem ser feitas rápidas em cima de números pequenos, tá bom? Bom, isso a gente precisa para poder, então, definir tempo de execução. Agora, tempo de execução para a gente não vai ser mais, literalmente, o tempo do relógio que você calcula lá o programa que você fez. O tempo de execução vai ser a quantidade de passos básicos executados pelo algoritmo em cima de alguma instância, tá? E aí o tempo, ele tende a crescer conforme o tamanho da entrada cresce, tá? Então, isso independe da gente estar usando esse modelo de computação aí que a gente definiu ou outros computadores mesmo, computadores reais, né? Por isso, a gente vai escrever, então, essa quantidade de passos básicos como sendo uma função do tamanho da entrada, tá? Então, em geral, a gente vai usar uma função, por exemplo, um T maiúsculo de N, onde N é o tamanho da entrada. Com relação ao tamanho da entrada, também é uma coisa que não é muito bem definida, porque varia de acordo com o problema, né? Mas é a quantidade aí, basicamente, de dados que você recebe na entrada para aquele problema. Então, por exemplo, problemas que tenham vetores na entrada, né? Em geral, o tamanho da entrada vai ser a quantidade de elementos que você tem nesses vetores, né? Problemas que tenham números, um número, por exemplo, você quer o problema de somar dois números. Você recebeu um número A e o B e você quer saber a soma dos dois. A quantidade, o tamanho aí da entrada vai ser a quantidade de bits na representação binária desses números. Se o seu problema recebe dois vetores, né? Então, por exemplo, você recebeu dois vetores e quer saber se eles têm números em comum, né? Ou elementos em comum entre eles. Então, o seu tamanho da entrada vai ser dado por dois valores, né? O tamanho de um dos vetores, a quantidade de elementos de um dos vetores e a quantidade de elementos do outro vetor. E aí, nesse caso, a função não vai ser mais só em função de um único número, né? Vai ser uma função de dois números, né? Duas variáveis, tá? Então, o tamanho da entrada, em geral, é aquela coisa que representa, que conforme cresce, né? Te mostra a dificuldade de tratar aquele problema. Então, se eu tô falando do problema de busca em vetores, quanto mais elementos tem no vetor, mais difícil é tratar desse problema, né? Por isso que a quantidade de elementos no vetor representa o tamanho da entrada, né? O conteúdo do vetor em si não tá indicando muita coisa pra mim, mas quanto mais elementos no vetor, pior fica pra resolver. Dois números que eu tô querendo somar. Se os dois números são pequenos, soma os dois com um passo básico. Mas se os números são tão grandes que não conseguem ser armazenados como um número simples, né? No seu modelo, no nosso modelo aqui. Você vai precisar fazer a soma deles como? Dígito a dígito, né? Como a gente tá acostumado a fazer a soma no papel mesmo. Então, quanto mais você precisa pra armazenar aquele número em si, um único número, né? Pior fica pra tratar o seu problema. Quanto mais bits, quanto mais dígitos tem o seu número, pior fica pra tratar daquele problema, tá? Então, o tamanho da entrada, a ideia é essa, certo? Então, vamos ver um exemplo mais específico aqui do que a gente tá falando, né? Vamos calcular o tempo, então, de execução da nossa busca linear. Pra isso, eu vou supor o seguinte, que vou chamar de t, né? O tempo de um passo básico da nossa máquina. E aqui eu tô simplificando um pouquinho, porque um passo básico de soma pode demorar um pouquinho, mais ou menos, do que um passo básico, por exemplo, de verificação se um número é maior que o outro. Então, o certo mesmo seria a gente ter o tempo da soma, ter o tempo do teste de maior, ter o tempo da operação de retorno. Então, mas só pra simplificar, porque esses números não são tão grandes assim, então a diferença deles também não vai ser tão grande, eu vou chamar de t, o tempo desse passo básico, tá? Então, por exemplo, aqui na nossa busca linear, a linha 1, quando ela é executada, tem uma operação básica, que é a atribuição, ela leva tempo t pra ser feita. Independente se eu tenho um elemento com chave no vetor, um chave k, né? Naquele vetor ou não, tá? Então, eu dividi nesses dois casos, porque a gente vai ter esse algoritmo agindo de formas diferentes, conforme se o elemento existiu ou não, tá? Por exemplo, se eu sei que eu tenho um elemento com chave k, a gente já sabe, já viu, né? Porque a gente discutiu, inclusive, a corretude desse algoritmo, então a gente sabe que esse laço, enquanto, vai terminar bem antes, talvez não tão antes assim, mas ele vai terminar antes do i atingir n mais 1. Mas se o elemento não existe, não existe nenhum elemento com aquela chave no vetor, né? Meu i vai valer n mais 1 no final, então, o tempo aqui varia também de acordo com o que pode acontecer, né? Vamos supor primeiro, então, que existe um elemento com chave k no vetor. E eu vou assumir também que ele está numa certa posição, p de k, tá? Só para a gente conseguir descrever bem certinho, igual é o tempo aqui. Então, veja, se existe um elemento com chave k no meu vetor e ele está numa posição p de k, quantas vezes esses testes aqui da linha 2 são feitos? Veja, uma vez que eu executar o teste, eu tenho uma comparação, um passo básico, aí eu tenho essa operação lógica, dois passos básicos, eu tenho um acesso ao vetor, três passos básicos, tenho acesso a esse campo, quatro passos básicos, e tenho a operação de diferença, são cinco passos básicos. Uma única vez que esse teste executa, são cinco passos básicos. Então, são cinco t passos básicos para uma execução. Se o meu elemento existe, eu vou executar esses testes aqui exatamente p de k vezes, né? Certo? Porque assim que o i valer o valor p de k, né? Esse teste vai ser executado e isso vai dar falso, né? Porque a chave vai ser igual ao valor k, e aí a gente vai terminar essa execução. Bom, se o teste executou p k vezes, o conteúdo do laço vai executar p k menos 1. Não importa o que esteja acontecendo aqui. Se o teste executou x vezes, o corpo do laço executa x menos 1 vezes. Dentro desse laço, a gente tem duas operações básicas, né? A soma e a atribuição. Então, são duas operações básicas sendo executadas p k menos 1 vezes. Como a chave, o elemento com chave existe, né? A gente vai executar a linha 4 e a linha 5, porque a gente vai encontrar esse número, né? Bom, a linha 4 tem cinco operações básicas também, né? As mesmas, quase as mesmas cinco que tem aqui. E a linha 5 tem um devolve, que é uma operação básica, certo? Bom, por outro lado, então, o que acontece quando a gente não tem a chave no vetor, né? Veja que esse laço, enquanto aqui, ele vai terminar porque o i vai ficar maior do que n, tá? Então, essa condição aqui vai ser executada uma vez a mais do que essa. Lembre-se que quando a gente tem uma operação lógica e, né? Por exemplo, a e b, né? Se o a é falso, o b nem vai ser testado, certo? Porque a gente precisa que as duas sejam verdadeiras, né? Para a expressão toda ser verdade. Bom, então, aqui, essa operação, que é uma única operação básica, né? Vai ser executada n mais uma vezes. E as outras quatro operações que tem aqui, né? Elas vão ser executadas n vezes, certo? O teste, o conteúdo, né? O corpo do nosso laço vai ser executado n vezes. Já que o teste aqui vai ser executado n mais uma vezes, né? Então, a gente tem essas duas operações sendo executadas n vezes. Essa linha 4, com certeza, vai ser executada. A gente tem 5t operações aqui. Só que agora a gente sabe que vai executar a linha 6 ao invés da linha 5, né? Bom, então, a gente tem basicamente duas possibilidades aqui, né? Se o elemento existe, quanto tempo o nosso algoritmo gasta? Bom, ele gasta a soma de todos esses números aqui, já que cada uma dessas linhas a gente conseguiu calcular o tempo delas, né? Então, o tempo do nosso algoritmo vai ser t mais 5t pk mais 2t pk menos 1 mais 6t aqui do final, né? E isso ao todo são 7pk mais 5t. E aí, se o elemento não existe, nosso tempo é a soma dessa outra coluna. E aqui a gente tem 7tn mais 8t, certo? Então, o nosso tempo pode variar. Se a minha chave está, por exemplo, aqui faltou um t, né? Então, o que a gente acabou de fazer, né? A gente acabou de escrever algumas expressões que descrevem o tempo de execução do nosso algoritmo com passos básicos, né? E em função também do tamanho de entrada. Essa aqui não está exatamente ainda em relação ao tamanho de entrada, mas veja, quais valores pk pode assumir? 1, 2, 3 ou até n, né? Já que pk é uma posição válida do vetor, só pode assumir alguma coisa entre 1 e n. Bom, se pk vale 1, essa expressão aqui toda vai valer 12t. 12t é uma coisa bem rápida, né? Porque t é algo bem rápido. Se pk por outro lado é n, né? Meu elemento está lá na última posição, essa expressão vai assumir o valor 7tn mais 5t. E essa segunda aqui já está em função de n, que é o tamanho da entrada, né? 7tn mais 8t. Então, veja, se o meu elemento está no vetor, a minha função aqui, né? O meu algoritmo vai levar entre 12t de tempo e 7tn mais 5t, né? Se ele não tiver, vai levar 7tn mais 8t, que é, inclusive, até bem parecido aqui, né? Então, assim, a gente consegue ver que o nosso algoritmo vai levar qualquer coisa entre 12t e 7tn mais 8t. Então, são funções descritas com relação ao tamanho da entrada, tá? Então, isso é uma função que descreve o tempo de execução do algoritmo. Vamos ver outro exemplo aqui que é da busca binária, né? Com relação à busca binária, a gente sabe que o laço vai executar um certo número de vezes, independente de onde está o nosso elemento no vetor, né? Na busca linear, a gente pode fazer essa diferença, mas esse laço aqui, ele não está exatamente... A gente não sabe exatamente o que vai acontecer se o vetor está na posição 1, vai ser diferente se ele estiver lá na posição n sobre 2, vai ser diferente se ele estiver na posição n sobre 4, então, a gente não tem essa diferença. O que a gente vai fazer aqui, então, é... Vamos chamar de R... Ah, então, vamos chamar de R a quantidade de vezes que o teste da linha 3 executa. Quanto tempo demora para a linha 1 executar? Tempo T é uma única operação e vai ser executado uma única vez. A linha 2 também, uma única operação, executado uma única vez. Aqui na linha 3, a gente tem uma única operação também, que é esse teste, só que isso está sendo executado R vezes. Para todo laço, né? De novo, se o teste do laço executar um número de vezes, a quantidade de vezes que o corpo do laço vai executar é uma unidade a menos, né? Então, a linha 4, por exemplo, executa R menos 1 vezes. Quanto tempo demora para executar uma única vez a linha 4? Bom, a gente tem a operação de atribuição aqui, tem o piso, que é uma operação rápida também de ser feita, tem a soma de dois números e tem a divisão. Então, são quatro operações. 4 T, né? O tempo que demora para executar uma única vez, e eu sei que a linha executa R menos 1 vezes, certo? O teste da linha 5 também vai ser sempre feito, mas R menos 1 vezes que o meu corpo do laço executar, né? E aqui a gente tem a operação de teste, a operação de acessar um elemento do vetor e acessar um campo desse elemento. Então, são três operações básicas aqui. Estou desconsiderando aquelas operações de desvio que estão imputidas aqui também, tá? Mas é uma operação única que a gente está desconsiderando aqui. Agora, a linha 6 e 8, só uma das duas que vai executar, né? Então, vai ser algo aí entre executar só uma operação ou duas, né? Porque a gente tem... Aqui a gente tem duas operações. Essa que recebe meio mais 1 são duas operações. Mas, com certeza, uma das duas vai executar, tá? Então, eu vou colocar aqui que a gente executaria o 2T sempre, tá? Duas T operações por causa da linha 6. Mas ela vai sempre ser executada. Nas R menos 1 vezes ela vai ser executada. A linha 9 também é sempre executada, mas ela é executada uma única vez. E aqui a gente tem quatro T operações. E uma das duas linhas aqui, 10 ou 11, vai ser com certeza executada. E vai levar tempo T, tá bom? Então, se a gente fizer a conta aí e somar todos esses números, né? A gente vai ter um total de 10TR menos 3T de tempo, né? Que esse algoritmo aqui vai levar para executar. Bom, o que está faltando aqui? Essa expressão ainda não está sendo descrita com relação ao tamanho da entrada, né? Porque R não é o tamanho da entrada. R é o número de vezes que esse laço executou. Acontece que a gente consegue descobrir qual é o valor de R aqui, tá? Quantas vezes esse laço executa? Olha, ele executa vezes o suficiente para esse ESC ficar igual a DIR, né? O que significa ESC igual a DIR? E aliás, aqui, pausa. Por que eu sei que ESC vai ser igual a DIR quando a gente terminar o laço? Porque a gente percebeu isso lá quando a gente fez a demonstração de corretude desse algoritmo, né? Então, ESC começa menor do que DIR, um IN, né? E a gente vai terminar esse laço assim que os dois ficarem iguais. O que significa ESC igual a DIR? Significa que eu vou estar olhando para um único elemento do meu vetor. A todo momento, lembra que nosso algoritmo está olhando um trecho entre ESC e DIR, né? Do vetor aqui. A gente sabe que inicialmente ESC vale 1 e DIR vale N. Então, eu tenho um vetor de tamanho N para observar. Depois da primeira execução, a gente vai dividir isso aqui mais ou menos pela metade. Então, eu vou ter um vetor entre ESC e DIR de tamanho aproximadamente N sobre 2. Depois, na próxima iteração, eu vou dividir de novo isso aqui mais ou menos pela metade, né? A gente vai descartar a metade do vetor e vai ficar com a outra metade. Então, eu vou ter um vetor ali entre ESC e DIR de tamanho mais ou menos N sobre 4. Até que a gente sabe que vai ficar com o vetor entre ESC e DIR de tamanho 1. Então, o que aconteceu? A quantidade de números diferentes que eu tenho aqui entre N e 1 é exatamente R, certo? É a quantidade de vezes que a gente precisou executar aqui ali e teste. Quantos números tem aqui entre N e 1? Quantas vezes eu precisei dividir o N por 2 até chegar em 1? Ou, quantas vezes eu precisei multiplicar o 1 por 2 até chegar em N? Ou seja, eu precisei pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo R vezes para poder chegar no valor N, né? Ou, eu precisei pegar o N e dividir por 2 um certo número de R vezes até chegar no 1. Aqui eu estou desconsiderando de novo o que acontece se o N não é divisível por 2 exatamente, tá? Porque esse é um caso que a gente está perdendo pouco por fazer essas desconsiderações, tá? Então, em qualquer uma dessas duas aqui a gente vai perceber que R é log de N na base 2, tá? Log de N na base 2 operações. Então, o total de tempo que a gente precisou fazer aqui é 10T log N menos 3T. E agora sim é uma expressão em função do N, né? Que é o tamanho da nossa entrada. Bom, então aqui é um resuminho do que a gente acabou de ver, né? Na busca linear o tempo depende bastante de onde está o nosso elemento, né? Se ele está no vetor o tempo é 7T vezes a posição mais 5T. Então, se ele está na primeira posição é bem rápido, 12T. Se ele está lá no meio do vetor vai depender vai ser 7TN sobre 2 mais 5T, né? E se ele está lá na última posição 7TN mais 5T. Se o meu elemento não está no vetor 7TN mais 8T, tá? De qualquer forma, né? Cada uma dessas funções aqui são descritas em termos do tamanho do nosso entrada. No caso da busca binária qualquer um desses casos aqui então, o elemento estando em A ou não a gente vai executar aproximadamente 10T log N mais alguma coisinha, tá? Então, eu coloquei aqui valores bem aproximados mas só para a gente poder comparar essas duas coisas. Veja, a minha busca linear as funções que descrevem ela, né? Elas vão chegar no máximo a um número multiplicando N e a minha busca binária vai ser um número multiplicando log N e log N é muito menor melhor do que N, né? Ele é muito menor se você pega aí o seu favorito plotador de gráficos no seu computador e plota lá a função N e plota a função log N essa daqui é muito menor log N é sempre muito menor isso me leva a crer que a busca binária é uma melhor escolha do que a busca linear para resolver o problema quando as chaves estão em ordem, né? Porque se as chaves não estiverem em ordem eu nem consigo usar a busca binária mas se é essa a minha dúvida, né? Qual desses dois usar quando eu tenho as chaves em ordem? Vai usar a busca binária ela certamente é melhor pode ser que a busca linear seja melhor em alguns casos, né? ela é bem rápida se a chave estiver na primeira posição mas é muito raro, né? Eu prefiro escolher algo que na média vai ser sempre muito bom log N vai ser melhor, olha do que se a minha chave estiver na posição N sobre 2 em diante mas tem que ter um N na expressão que descreve o tempo a busca binária vai ser melhor do que isso porque log N é bem melhor, tá? Então a gente tem esses tempos de execução agora descritos em função da entrada aí é fácil comparar dois algoritmos porque os dois são em cima da mesma entrada eles estão trabalhando no mesmo problema, né? Por isso a gente consegue comparar esses dois e descobrir qual é melhor e aí é o que é melhor e aí é o que é melhor e aí é o que é melhor